Salve, salve, rapaziada, beleza? Bom, Tuleco aqui. Hoje, rapaziada, eu vim trazer um conteúdo um pouco diferente pra vocês. Eu acho que eu poderia dizer assim a parte educativa do Valorante. Isso mesmo, a parte educativa do Valorante. E bom, rapaziada, antes de eu mostrar o conteúdo aqui que eu separei pra vocês, eu vou estar falando aqui um pouquinho da Sanuki Imports. Você está cansado de pagar caro em produtos que você poderia importar por muito menos? A Sanuki Imports vai te mostrar como transformar importação em lucro. Com o nosso curso, você pode ter acesso aos nossos fornecedores que a gente ranqueia entre bronze, prata e ouro. E com o passo a passo de como começar a lucrar com esse ramo de importação. Lá no grupo de WhatsApp, você pode estar tirando suas dúvidas, conhecendo um pouco do pessoal, perguntando várias coisas sobre loja, como vender, como começar a importar, como falar com os chineses. E você? Tá aí tudo no hotel. Você vai perder essa oportunidade? Sinceramente, se eu viesse uma oportunidade dessa, vendendo uns produtos dessa qualidade, eu não perderia. Então, rapaziada, clica no link da Bill e aproveitem o curso da Sanuki. Bom, rapaziada, então é isso, mano. Não perca tempo e acesse agora a Sanuki Imports, rapaziada. O link que tá aqui na Bill, é isso, que nem eu falei no vídeo, né, mano? Então, bora logo pro conteúdo, rapaziada. E bom, rapaziada, como vocês podem ter visto aí na miniatura, hoje você vai aprender como parar de ser um podre em valores. É, você aí, que tá no ouro junto comigo, ou também que tá no prata, ou também que tá no ferro, tá no bronze, esses elos são os considerados low elos. Acho que é até platina considerado, hein? Você precisa saber o básico pra poder estar participando, pra poder estar subindo desses elos, principalmente dos dois primeiros. Se você estiver nesses dois primeiros, a sua situação é um pouquinho complicado, meu amigo. E bom, rapaziada, por que um gold, um ouro, tá falando isso comigo? Por que, cara? Porque, mano, eu já fui um podre. Bom, rapaziada, hoje eu vim falar aqui da minha própria experiência subindo de elo nesse jogo doido chamado Valorant. E, mano, sinceramente, não foi tão difícil, mas também não foi tão fácil. E bom, rapaziada, hoje você vai aprender em seis passos como é que sai dessa podridão do Valorant. Passo 1. Começa a fazer coisas produtivas além do Valorant. Bom, esse primeiro passo é um pouquinho meio complexo, por conta, tipo assim, se você tiver um trabalho, você já faz uma coisa produtiva, que é o trabalho, você já faz, tá ligado? Mas não, a gente tá falando aqui de um caso onde você não faz nada, só joga Valorant. Então, mano, isso pode estar afetando o seu cérebro, isso pode estar piorando cada vez mais a sua jogabilidade. Então, mano, isso acaba atrapalhando um pouco da sua saúde mental. Então, vai sair um pouco, vai conversar com seus pais, vai dar um rolê na praça, vai fazer coisa fora do computador, fora do Valorant, arrumar um trabalho, tá ligado? Então, você tem que fazer alguma coisa pra sair desse jogo mardito. Passo 2. Estude o jogo. Aqui já é a área pra quem quer realmente evoluir no jogo. E, mano, você quer evoluir, você não aguenta mais ficar nesse maldito que é o bronze, que é o ferro, que é o prata, que é o gold. Então, mano, o que você tem que fazer pra isso? Você tem que começar a estudar o jogo. É simples, você tem que ter noção de jogo, você tem que ter mira, você tem que ter comunicação do Valorant. São os três tópicos importantes pra você estar podendo progredir no Valorant. São esses três tópicos. E também, tipo assim, você começa a explorar novas áreas, pra você entender como é que funciona cada função, cada poderzinho. Pra você também poder ajudar a você a constar a tal vitória. E também, se vocês quiserem, eu posso separar pra vocês e colocar no Discord. Passo 3. Seja um cara f***. Cara, sinceramente, todo mundo já caiu na ranking onde vem aquele cara que vem comunicando e já vai tocando cal, aí vai e mata um, mata dois, mata três, mata quatro, e vai mandando o time fazendo coisa. Mano, esse cara tem que ser você. Se não for você, tem que ser um duelista. Porque, mano, assim, a gente tem que separar em tópicos. Se a gente estiver atacando, quem manda é o duelista. Porque, mano, o duelista vai ser o cara que vai pegar o bombe pra ele. Ele vai engolir aquele bombe de um jeito que, tipo assim, mano, os caras da defesa não conseguem. Não conseguem, tipo, segurar ele, tá ligado? Então, no caso, o que ele tem que fazer? Ele tem que comunicar com o iniciador, ele tem que comunicar com o controlador. Vamos supanhar que você está tendo a entrar no A da Ascent. Então, vamos lá. Você tem Jet, Homem, ou pode ser Sovo ou Geico, tanto faz. Mas vamos colocar o Sovo, porque ele é um pouquinho mais suave. E Killjoy. Link Cypher. No caso, o Cypher, ele pode estar colocando um fio atrás e estar segurando o cara de costas, tá ligado? Então, o time não tem que recuar pra poder estar matando esse cara que tá costas. Então, o Sentinela faz essa função. Ele fica olhando costas. Tá bom, o Cypher vai ficar olhando costas, mas eu sou Smoker, mano. E agora, o que eu faço? Você, como Smoker, se o seu time não estiver fazendo nada, você é um cara do seu time. Então, você tem que comunicar com o seu time pra poder estar fazendo alguma coisa. Então, no caso, se você Smoker Jardim, Smoker Céu, e o seu duelista não fazer o Entry junto com o iniciador ajudando ele, você acaba pegando no pé desse duelista. Você fala assim, mano, ô, sei lá, matar o cara que fica marcando sempre ali naquele local. Então, mano, você sempre tem que estar comunicando com o seu time pra poder estar chegando na vitória. Então, desperte a vontade de jogar nos jogadores que estão no seu time. Passo 4. Rotina de treino. Eu sei que esse passo é muito chato, mano. Eu sempre odeio estar treinando. Mas, sério, é o essencial pra você estar podendo ganhar suas partidas. Se você quer ter um desempenho na mira, também pode ser de outros jogos que você possa ter sua mira, né? Algumas pessoas nascem muito bem suado. Mano, eu recomendo muito vocês fazerem isso. A rotina de treino. Eu vou estar colocando a minha rotina de treino lá na aba treinos do nosso Discord. Então, vocês podem acessar. O link tá aqui na minha bio. O Discord, eu não falei da última vez, né? Mas o link tá aqui na minha bio. Agora a gente vai pro passo 5. Pratique. Agora chegou a hora de você praticar tudo que eu te falei. Você estudou o jogo. Você treinou. Como é que você vai botar em prática isso? E, mano, pra você estar podendo praticar, é simples. Você vai puxar o competitivo, Jardim. Você vai puxar o competitivo e vai jogar. Você treinou. Então, mano, você já tá completinho ali pra jogar aquele seu competitivo. E poder tá podendo ganhar uns 22 pontos. Ou até mais. E, bom, como sempre na ranked, a gente cai com aleatórios. Então, a gente não conhece nenhum dos de cada um que tá pegando o Geek, pegando o Homem, pegando o Reina. Quem vai ter pegando o Reina, né? Louela é foda. Então, mano, você acaba meio que se prejudicando jogando com esses caras. Dependendo do nível do cara e tal, você acaba se prejudicando. O que eu recomendo pra vocês? Arrumarem um squad um do. Ó, Tuleco, eu cheguei de novo aqui, mas pra saber como é que eu vou pegar um duo, como é que eu vou pegar um squad. Você não me fala de coisas, joga na minha mão. Então, Jardim, calma, Jardim, deixa eu falar, por favor. Você pode estar procurando no nosso Discord. Então, quando a gente estiver livre, a gente pode estar participando aí dos duos, do squad. Aproveita que nós temos esse Discord pra vocês, a minha comunidade desse canal aqui. Pra vocês estarem podendo achar seu squad, achar seu duo. E, mano, sinceramente, alcançar a sua vitória, mano. E você ganhar seus 22 pontinhos de boa. Então, velho, aproveita que nós temos essa função no nosso Discord, tá? No Nicta Bill. Passo 6, evolua. Bom, eu acho que esse passo 6, você junta todos os passos. Porque, mano, você vai ter que fazer tudo isso de novo. E também, algumas vezes, pode variar. Você pode aprender alguma coisa nova, aproveitar e aprender um strafe. Então, mano, você pode estar podendo adquirir conhecimento diverso. Pra você estar podendo evoluir no jogo e alcançar o seu Radiante, o seu Imortal, o seu Ascendente. E, bom, rapaziada, esse foi o conteúdo que eu separei pra vocês. Eu espero que vocês possam estar, pelo menos, aprendendo alguma coisa. Se você aprendeu alguma coisa, deixa o like. Porque, mano, isso aí eu vou estar podendo ver que vocês realmente aprenderam alguma coisa. Ou também comenta, né, se esse vídeo te ajudou ou não. E, bom, rapaziada, se você gostou desse vídeo, mano, já sabe. Se inscreve pra poder estar recebendo mais vídeos como esse. E também ativando o sininho, né, que aí sim você recebe. E também, rapaziada, compartilha pro seu squad, pro seu duo. Pra poder estar sabendo dessas informações incríveis que eu soltei aqui pra vocês. Obrigado por tudo, rapaziada. É isso. Valeu. Valeu.